Vamos lá, só recapitulando aqui. Você é 14 e 13 ali, 13 e 14, começou por necessidade, foi trabalhar. Office boy, apanhou. Falou de office boy no mercado financeiro ali, é isso? E isso tem relação com a tua empresa que você abriu aos 23 anos? Cara, não tem. Ou não? Não, não tem. Não tem, porque depois... Na verdade, eu trabalhei no setor financeiro de uma companhia. Tá. E aí... Mas me familiarizei muito com esse setor financeiro, né? Mas aí depois fui estudar direito, fui advogado, enfim. Cara, e fui acadêmico de direito, pós-graduação, mestrado, aquela raiva que eu parto aqui, enfim. E aí, a minha primeira empresa foi um escritório de advocacia, que nasceu em cima de uma Xerox, no bairro da Penha, em São Paulo. Então, para subir no escritório, você tinha que passar pela Xerox, que era do meu sogro a Xerox embaixo. E aí começou... Ih, sogrão. É, esse é muito querido, cara. Já falecido, mas que foi um cara muito bacana. E aí, cara, a gente começou lá, em cima de uma Xerox e tal, e começamos... Um pouquinho antes, né? Aí, depois que eu estava no período de faculdade, fui fazer estágio. E aí entrei, fui fazer estágio no escritório, que era da área financeira. Tá. Aí, sim, passa a ter uma conexão com tudo aquilo que a gente desenvolveu. Aí saí, eu tive uma proposta. Aí vem aquela questão da comodidade, né? Quando eu estava me formando, trabalhava no escritório pequenininho. E o advogado, que era o dono, sozinho, se afeiçoou muito a mim e falou, pô, Fábio, eu quero investir em você e tal. Então, quando você se formar, você vem aqui que eu vou... Tipo, assim, eu me lembro exatamente, André. Eu ganhava R$1.200, que era muito bom naquela época para um estágio, que eu normalmente pagava R$500, R$600, R$1.200. Aí eu guardava o dinheiro na gaveta, não ponho no banco para o banco não levar das minhas dívidas, né? Fui juntando lá para pagar o final do curso da minha faculdade. Quando eu terminei, fiquei devendo lá uma grana boa, mas o dinheirinho estava na gaveta. Fui lá, renegociei e falei, ó, o que eu tenho é isso aqui. E aí, quer, quer. Mais ou menos isso aí, né? E aí, ele falou, ó, vou te efetivar. E quando eu te efetivar, quando você pegar a sua carteira da OAB, eu vou te pagar um salário de R$6.000. Cara, eu estava milionário, velho. Falei, pô, R$6.000? Aí eu virei para ele e falei assim, ô, doutor, eu agradeço, mas eu vou embora quando eu me formar. Aí ele virou para mim e falou assim, você está doido, rapaz? Mudou o tom já. Como você vai embora? Não, porque ele, cara, ele ficou... Falei, pô, Fábio, eu gosto muito de você, você é minha pessoa de confiança, eu quero te efetivar. Onde você vai ter uma chance dessa aí fora? Eu falei, o senhor tem razão, eu não vou ter. Nenhuma chance dessa. Porque, cara, um advogado pleno, júnior, um pleno do meio e um sênior. Um pleno não ganhava R$6.000. Talvez um sênior não ganhava R$6.000. Eu falei, doutor, eu vou embora. Você vai embora, mas você vai para onde? Alguma proposta, vai para algum lugar? Eu falei, não, eu vou abrir meu escritório. Ele falou, você está doido, mano. Como você vai abrir seu escritório? Vai trabalhar como? Para quem? Pá, 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 pá. Mas eu fui, cara. Então, eu saí da minha zona de conforto, eu abri mão daquilo que eu podia, porque eu acreditava. E é uma coisa muito louca isso, que é o faro do empreendedor. Bate no coração, velho. Porque o empreendedor, ele é assim, ele é um ser esquisito, porque ninguém consegue entender a cabeça do empreendedor. Ninguém consegue captar o que ele sente, o que ele enxerga. Só ele enxerga. E eu não enxergava nada. Mas eu sabia que não era lá o meu lugar. Entendeu como é que é? E é uma coisa muito louca, né? É uma coisa que você tem certeza que está lá, mas você não sabe o que é. Mas você sabe que está. E eu falei, cara, eu vou no meu instinto e não vou. E vou embora. E aí, abri um escritório com a minha esposa, começamos. E aí, tivemos a felicidade de um amigo dar uma oportunidade para nós numa empresa muito grande. Mas começamos ali, né? Na esquina. Entramos pela... Você falou do relacionamento já. Exatamente. Exatamente. Esse é o conto, na minha palestra do Network, eu falo, ó. Quando eu falo, não despreze as pessoas aparentemente insignificantes. E esse meu amigo, cara, era um assistente nessa empresa. Mas ele me levou para o cara que decidia. Porque tinha um relacionamento bom com o cara, que era o gerente. Falou, velho, tem um amigo que está começando, ele é fedorento lá, está lá na penha. Mas o cara é bom, o cara trabalhou comigo, eu conheço o cara e tal, não sei o que, eu acho que vale a pena. E os caras... Pô, vamos ver esse trouxa aí. E aí deu uma oportunidade, cara. E aí, assim, quando ela aparece... Sangue no olho. Mergulha. É instinto o negócio.